Vamos lá. Em uma fábrica, o custo de produção de X produtos é dado por... Então, o custo é dado por essa função, tá legal? Se cada produto é vendido por R$10,00, então a venda é R$10,00, tudo bem? O número de produtos, olha o que ele quer, o número de produtos que devem ser vendidos para se ter um lucro de R$44,00. Muito cuidado que o Pinete adora essas coisinhas. Aqui tem maldade, eu estou sentindo o cheirinho da maldade na questão. Olha para cá para você não errar, preste atenção com carinho. Vamos separar o que a questão deu. Ele falou que o custo, lembrando que X é produto, o custo é esse. Então, vamos lá. O custo, CX igual a menos X ao quadrado, mais 22X mais 1. Tudo bem? Esse é o custo. Vamos ver o que ele quer da gente. Esse é o custo. Tá? Agora, a venda é R$10,00. Cada produto é vendido por R$10,00. Olha aí o cheirinho, a maldade. O produto é X, né? Então, a venda em função de X produtos vai ser R$10,00. Olha, mas Renato, não está ali. Gente, você vende produto, produto é X. Vende um produto, R$10,00 vezes 1. Vende dois produtos, R$10,00 vezes 2. Função, você odeia, mas está no teu dia a dia em função de tudo. No teu trabalho, na venda, em tudo, tem função. Tá legal? Então, a venda é R$10,00. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo aí? R$10,00, joga aí para mim, vai. 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 Ficou claro aí? Então, vamos lá. A venda... Se você vender... A venda é R$10,00. Se você vender 1, vai ser R$10,00 vezes 1. Se você vender 2, vai ser R$10,00 vezes 2. Vai depender da quantidade de produtos. Se você vender 3, a venda vai ser R$10,00 vezes 3,00. O preço de venda. Se você vender 4, R$10,00 vezes 4. Agora, se você vender X, R$10,00 vezes X. R$10,00 vezes X. Essa é a venda. Tá legal? Então, essa daí é a venda. Tá? Agora, ele já fala quantas unidades vão ser vendidas para o lucro ser igual a 44. Ou seja, já está falando de lucro. Lucro ser igual a 44. O lucro de X igual a 44. O lucro de X unidades igual a 44. Aí, você vira para mim e fala Meu Deus, gente, isso é questão do dia a dia. Tudo bem que ele botou uma função e enrolou. Mas o que é o lucro? O que é o lucro? Quem trabalha com alguma coisa, quem tem a noção assim. O lucro é o quê? É a venda menos o custo. Concorda comigo? Fala aí. O lucro é a venda menos o custo. Correto ou não? Então, vamos lá. O lucro é a venda menos o custo. Então, o lucro vai ser a venda menos o custo. Tá? O lucro é a venda menos o custo. Então, vamos lá. A venda, galera. Vamos achar a função lucro, né? A venda é quanto? 10x menos o custo, que é menos o custo, que é menos x ao quadrado, mais 22x. Deixa eu aumentar aqui. E aí, fica melhor. Menos x ao quadrado, mais 22x, mais 1. Esse é o lucro. Tá legal? Esse é o lucro. Ok? Agora, esse menos aqui, vocês têm que tomar muito cuidado, porque esse menos vai trocar o sinal de todo mundo do outro lado. Tá? Muito cuidado. Tá com dificuldade, assiste a aulinha do Matemática Básica aqui no YouTube, tá? Menos com menos dá mais x ao quadrado. Menos 22x, menos 1. Tudo bem? E agora, eu vou fazer x com x, né? Então, o lucro vai ficar o quê? O lucro. x ao quadrado, menos 22x, mais 10x, dá menos 12x, menos 1. Essa é a função lucro. Agora, o que eu vou ter que fazer, galera? Eu quero o lucro, qual o valor de x? Pro lucro ser 44. Eu vou ter que pegar essa funçãozinha aqui, né? Que eu vou botar aqui. x ao quadrado, menos 12x, menos 1, igualar a 44, ok? É isso que te aguarda na UpNet, meu amor. Tá legal? É isso que te aguarda na UpNet. Então, o mundo é feio. O mundo é feio. E lembra que, como diz o Marcão Cuxilô, cachimbo cai. É isso que te aguarda. Toma cuidado pra não se machucar, porque aqui é de verdade. Tá legal? Não tem jeito, irmão. Eu queria fazer tanta coisa nesse horário, mas essa é a sua realidade. Então, é isso que te aguarda. Então, vamos pra luta, porque juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza, tá? 44 tá somando, vai pra lá, diminuindo. Então, fica menos 1, menos 44, igual a 0. Né? Menos 1 com menos 44, dá menos 45. x ao quadrado, menos 12x, menos 45, igual a 0. Pronto. Agora, você pode fazer por báscara. Eu vou fazer por som e produto, que é muito mais simples, tá? O A é 1. Separa quem é o A, o B e o C sempre. Tá? Ué, mas por quê, gente? Dependente do método que você venha fazer, você deve sempre separar quem é o A, o B e o C. Porque se você for fazer pelo báscara, é segurança. Faz pelo báscara, vai dar. Tá legal? Faz pelo báscara. Vai ter que saber quem é o A, o B e o C. E agora, na som e produto, pega o bizu aqui, ó. Pega o macetão aqui, olha pra cá, ó. Como é que é a som e produto? E no método MPP, a gente mostra, lá no nosso curso, que soma e produto pode ser feita pra qualquer valor de A. Basta ter raiz real, tá? Se não tivesse, a raiz foi reacional, não rola. Mas, enfim, deixa isso pra lá. Se der, é outra história. A soma é só trocar o sinal do B, sempre. Menos 12, aqui é 12. A igual a 1, qual é o método que se faz? A soma é só trocar o sinal do B. A é menos 12, aqui fica 12. O produto é só repetir o C. Menos 45. Agora, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados vão dar menos 45 e somados vão dar 12. Malandramente, eu olho para a resposta, porque o número tá aqui. 15. 15 vezes 3 é 45. Só que tem que dar 12 a soma, né? 15 menos 3, né? 15 menos 3 é 12. 15 vezes menos 3 é menos 45. Tá aí. Só que a resposta não pode ser menos 3. Por quê? Tem que ter lucro. Isso não é lucro, isso é prejuízo. Então, a resposta é 15 produtos. Qual o gabarito? Letra E. Marca o Vzinho da vitória, né? Marca. Marca o Vzinho lá. E aí